Doce o correr do mar Quando esconde esse sorriso bem em vão Pois não voas para mim Porto de minhas orações São horas descontentes Voltas quando quer chegar Num ponto diferente então E eu, pouco sem razão até Pensei no todo que perdeu a fé Em vão, pois não voltas para mim No que se perdeu, perdeu A forma e o sentido Quando vimos outro eu Tu e outros coloridos Ei, pensa Na pena de se reencontrar Virá de novo pra nos machucar Então, guardo o teu cheiro em mim Meu Deus É cada vez mais A vida que você perdeu, muda de me Tentei de me E até a senhora